Direto do Senado Toda essa preocupação que se põe com o pagamento de precatórios, nós estamos viabilizando pelo Senado Federal mais uma fonte de recursos para que os Estados possam pagar os precatórios e aí novamente, tanto eu como o Lira, como o Maranhão, agimos juntos na defesa do nosso Estado da Paraíba. Vamos fazer a nossa parte para ajudar a Paraíba, ajudar o nosso povo, uma medida que vai possibilitar o Estado usar até 20% dos depósitos entre privados para o pagamento dos precatórios.